O que vocês chamam a Bebe aqui? Tá ligado? Aquele dois negócio que a gente tem, pai e mãe, não sei se tá ligado. Mas assim, eu só tive mãe, tá ligado? Mas tipo assim, mas normalmente as pessoas têm os dois. As pessoas que dentro estão... Mas antes, eu já tive os dois, aí eles escolheram meu nome.